Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o cidadão vai ter mapeado em um portal todo o sistema de acesso à justiça do Brasil para saber dos seus direitos. Foi liberada a consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. E ainda, vencedores do Prêmio Jovem Cientista se destacam com projetos que apontam soluções para a gestão de recursos hídricos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!